Um primeiro indivisível Do centro do núcleo do sol Você nasceu pra mim, pra mim Em verso, em folha, em corpo, em luz, em cor Oh menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo aberto ao céu Oh menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo aberto ao céu Lá vem ele Ele tem nome de rei Ele tem nome de rei Boca de lábia de malandro Malandro Tem olhos de jabuticaba Que nunca se acabam de brilhar Brilhando Ele tem nome de rei Ele tem nome de rei Boca de lábia de malandro Malandro Tem olhos de jabuticaba Que nunca se acabam de brilhar Brilhando Oh menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo aberto ao céu Oh menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo, aberto ao céu Lá vem ele Ô menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo, aberto ao céu Ô menino, pele cor do jambo, jambo cor da pele Sorriso lindo, aberto ao céu Lá vem ele Menino, menino, ai meu menino Ô meu amor, ô meu amor Ô meu amor, menino